Minha aldeia é seara Doze filhos a mais nova, doze filhos a mais nova E sem pai eu fui criada E sem pai eu fui criada Muitas vezes faltou pão, mas por todos fui mimada Era uma família pobre, era uma família pobre Era assim que se vivia Era assim que se vivia A trabalhar no campo mais cheias de alegria Este é para a minha madrinha Este é para a minha madrinha A quem devo gratidão A quem devo gratidão Sabes o quanto te amo Do fundo do coração Vou pedir a Deus coragem Vou pedir a Deus coragem Para continuar a cantar Para continuar a cantar E agradecer ao Senhor Por este talento me dar E de sorriso nos lábios E de sorriso nos lábios Vamos pedir ao Senhor Para cuidar de todos nós E semear o amor E de sorriso nos lábios E de sorriso nos lábios E de sorriso nos lábios Vamos pedir ao Senhor Vamos pedir ao Senhor Para cuidar de todos nós E semear o amor